Olá meus bebês, vamos para nossa aulinha de arte e hoje em nossa aulinha de arte nós vamos falar de duas datas comemorativas que comemoramos nesse mês de novembro. É o dia da bandeira que é comemorado o dia 19 de novembro e o dia 20 de novembro que é comemorado o dia da consciência negra. No dia da bandeira nós vamos fazer uma atividade relacionada à bandeira do nosso Brasil que tem quatro cores que é o verde, o amarelo, o branco e o azul. E durante a atividade do dia da consciência negra nós também iremos realizar uma atividade no livro que está bem interessante, certo? Eu quero capricho e muita atenção meus pequenos. Beijinhos para vocês!